E já voltamos e agora é hora do Espaço Condor. E hoje vamos receber Márcia Bertiá. Tudo bem, Márcia? Rogério, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que lindo esse trabalho, hein? É pintura gestual? É uma pintura gestual e uma bandeja para colocar notebook. É ótimo, hein? Para não esquentar o notebook. Aqui é uma bandeja, então, de MDF, né? De MDF, isso. Que tem um suporte todo. Tem uma almofadinha embaixo. Com botões aqui. E tem uma almofada aqui embaixo, ó, que você coloca, apoia, né? E fica super confortável para você ficar no sofá, teclando, navegando, vendo as novidades no Facebook, no Twitter. Exatamente, acompanhando as novidades todas. É isso aí. No nosso site, no blog da Cordo. Por onde a gente começa, então, para fazer essa flor do campo bonitinho? Eu vou fazer nesse espaço aqui do MDF. Tá. E vou usar o seguinte, Rogério, o rolinho da Condor e a tinta acrílica preta. Então, o que eu fiz? Eu passei uma demão de preto e o MDF, ele dá uma arrepiadinha. Então, eu gasto essa aspereza com a esponja dupla da Condor. Certo. Que poupa as nossas unhas. Agora conseguimos ter unhas bonitas com essa esponja. Olha, deixa eu mostrar. É excelente. Olha essa esponja aqui, ó. Ela facilita muito. Fica super lisinho. Certo. É muito necessário. Dei mais uma demão de preto e secou. Tudo bem. O gestual não é tão necessário você riscar, mas quem está começando, pode, olha, eu vou deixar o risco com a produção e vocês podem usar o risco, transferindo com o carbono amarelo, com o lápis, passando normalmente. Certo. Como todo mundo já sabe. Bom, vamos lá. Eu estou usando hoje, Rogério, a linha Conex, que é uma linha de pincéis muito especiais para pintura gestual. É fantástico. Porque ele tem uma flexibilidade, olha. Sensacional, hein? É muito... Facilita demais. Eu vou começar pelas flores, tá? Hidratando o pincel, sempre. Quando a gente for pensar, então, em pintura gestual, a linha Conex é perfeita. Eu gosto demais. É. Nossa, ajuda muito. Se você não escolher o pincel adequado, você não consegue fazer a técnica. Certo. Então, nem sempre você consegue sucesso na técnica. Tá. Então, vamos lá. A gente vai fazer carga tripla. Que seria, eu molho a pontinha do pincel, esse cantinho no amarelo, o outro cantinho no vermelho. Depois, eu pego um pouquinho do branco em cima do amarelo. Tenho três cores. Certo. Se eu pintar assim, vai ficar listado. Não é o que eu quero. Eu quero um degradê. Por isso, eu vou matizar. Eu vou pra lá e pra cá. Um espacinho pequenininho, ó. Não preciso fazer com muita... Ocupar muito espaço. Vou pegar um pouquinho mais de branco. Vamos lá. Eu vou começar... Eu vou deixar a parte clara sempre pra cima. Eu pego o pincel, Rogério, mais ou menos na linha da referência do pincel. Uhum. Veja só. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou fazer movimentinhos arredondadinhos, olha. Como se fosse um lequezinho. Ah, olha lá. Você trabalha por perto lá, então, né? Sim. E geralmente, você tem que ficar recarregando pra ficar uma pintura legal. Nossa, que incrível, né? Olha lá. Mais uma vez. Olha só. Você vem e faz ondinhas. Então, veja que quem caminha é a parte clara que vai caminhando. A parte escura, que é o vermelho, quase não caminha. Ele fica um leque. Certo. Tá? Vamos fazer mais um pouquinho. Mais uma vez. Então, porque é bonito demais, hein? Vamos matizar primeiro. É importante matizar pra ficar... É muito importante. Veja só. Esse colorido bonito. Você pode deixar mais branco. Não precisa ser todos do mesmo tom. Olha o molejo do pincel, viu? Gostoso, ó. Esses filamentos aí facilitam, né? Nossa, é tudo. Veja só. Aqui eu vou fazer três. Olha que lindo. Então, tem algumas flores que eu fiz duas camadas de pétala. Então, eu tenho que esperar secar essa primeira. Essa daqui, por exemplo? Isso. É bom dar uma esperadinha, espera secar, porque senão ele mistura com... Que fica um excesso de tinta. Certo. Não é bom esperar pra fazer mais uma camada. Aqui na peça pronta, você optou por outras cores? É isso? Na verdade, eu exagerei na amarela. Eu usei bastante amarela. Aqui eu usei bem pouquinho. Enquanto seca aqui, vamos ver se dá tempo pra gente depois fazer essas outras pétalas. Tá. Agora, o que eu faço? O cabo. O caulezinho. Eu tô usando o 425, o número 10, tá o redondinho. Certo. Então, pra fazer esses cabinhos, eu tenho que deixar a tinta mais diluída. Pra ela correr melhor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho do branquinho, pra ele aparecer mais sobre o preto. Tá. Então, Rogério, a gente faz o cabinho. Olha. O legal é nem riscar, sabe? Você fazer com mais liberdade, assim. O gestor é muito gostoso. Não é aquela coisa de... Deixa o braço solto. Não pode ficar preso assim, né? Com o braço. Tem que deixar o braço livre. Exatamente. Faz uns arabiscos. Tudo que você puder enriquecer a peça, vai mudando. Olha que incrível, hein? Olha. E aí, com o pincel em língua de gato, que é o 426... São vários formatos. São vários. Eu vou fazer as folhas. Certo. Também tudo a linha Cônex. Todos têm essa flexibilidade deliciosa, que facilita muito, muito, muito. Então, vamos lá. Ó, amarelo. Vou pegar um pouquinho de verde, um pouquinho de branco. Faço uma misturinha. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma folha aqui. Pincel em pé. Ó. Aperta. E dá uma giradinha, pra ele acabar fininho. Ah, essa giradinha é importante. Olha lá, ó. Então, olha. Eu vou fazer aqui de novo, ó. Eu uso a largura do pincel. E traço. Então, eu vou decolando como se fosse um aviãozinho. Eu queria até mostrar como é que você pega aí no pincel e faz esse giro aí, olha. Olha, vamos lá. Vamos fazer aqui. Olha só. Ó, pressiona o pincel. Faz ele trabalhar. Eu falo pros meus alunos, faz o pincel trabalhar. Pressiona ele, ó. Ele tem torta, olha. Ele fica tortinho as cerdas dele, ó. Certo. Bem... O filamento fica tortinho. E... Aí você faz na corvinha, né? Assim. Olha aí. Faz do jeito que você quiser. Enfim. E assim você vai completando, né? E a sépola também. Tá. Aqui eu vou finalizar, veja só. Eu venho e puxo, já sai. A pintura gestual é uma pintura que é super rápida. E dá um efeito tão bonito, né, Rogério? Fica, fica bonito mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma camadinha. Será que a gente consegue? Vamos, vamos fazer mais uma. Os ameinos, o amarelo. Tá. Acho que eu tô gostando da amarelo hoje. O bacana é que uma flor nunca vai ficar igual a outra. Não, não. Não é? Agora aqui, veja só. Eu começo aqui, mas... Deixa eu faço outra camada. Tá. Ó, tá faltando tinta. Então, se que não corre, é porque tá faltando tinta. Tá. Vamos lá. Então, vem, ó. Vou fazer uma maiorzinha essa daqui, ó. Você pode refazer sem problema nenhum. Um pouquinho mais de branco vai bem. Vamos lá. Então, você vê que você pode refazer quantas vezes forem necessárias, até ficar do seu gosto. Certo. E aí, a sépala, a gente pega o Língua de Gato novamente e finaliza aqui, ó. Puxa. E puxa. Só isso. Ela já ficou dobrada. Já temos aí a nossa pintura gestoral, hein? Olha a rapidez. Realmente incrível. Fica lindo demais, hein, gente? Fala a verdade. E com essa imagem aí da Márcia pincelando pra gente, eu quero mostrar os outros formatos dessa linha Cônex, né? Porque são diversos formatos que a Condor tem com essa linha Cônex ideal pra você fazer a pintura gestual, viu? São formatos diferenciados e incríveis pra você com toda, realmente, variedade, né? Tem, formatos. É, sim. E proporciona agilidade na composição das ilustrações, definindo as formas com pinceladas direcionadas essa linha Cônex, viu? Então, vocês estão vendo aí, tem o chato, o redondo, Língua de Gato, né? Realmente fantástico. O faca, né? Olha só. Incrível. Incrível mesmo. Aproveito pra você conhecer toda a linha de pincéis Condor, que tem o pincel certo pra sua pintura, acessando o site www.condor.ind.br barra pintura artística, viu? E você também... Ah, tem que... Olha, essa é uma sugestão incrível, viu? Acessar o blog da Condor, www.blog... Anote aí, hein? www.blogpintura.com.br Muitas dicas, novidades, sempre com atualizações incríveis pra vocês fazerem aí pinturas maravilhosas. Claro, utilizando os pincéis Condor, que é qualidade pra todos vocês. Procure no armarinho mais perto da sua casa e sempre utilize pincéis Condor. Você tá incrementando... Ai, tô brincando aqui. Uma delícia pintar, Rogério. Muito bom. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar as outras peças... Isso. ...que você trouxe aqui, que estão no nosso cenário. Trabalhos incríveis da Márcia Beixar pra todos vocês. Aproveitando enquanto a gente tá mostrando as peças, pra mandar um beijo, né? Pra sua mãe. Isso. Pra Dona Nena. Dona Nena. Te assiste muito, te adora. Um beijão pra senhora, muita força aí. E vamos que vamos, hein, Dona Nena? Vamos que vamos, é isso aí. Beijo também pro pessoal que mandou, né, pra você, do último programa, não é isso? Isso. O pessoal ainda tá ligando muito, agradecendo as dicas, enfim. O pessoal de longe, Tocantins, Belém. Gente, um beijo pra todo mundo. Eu adoro quando vocês me ligam, eu fico super feliz. Obrigada pela audiência, é muito legal. Obrigado, Márcia. E esse foi o nosso Espaço Condo de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí